So, e aí gurizada, aqui quem fala é o Deathweaver, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que você faz o acesso pra cidade de Yalahar. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo site Tibia Pra Todos. Além de ser revendedor oficial da Cipsoft aqui no Brasil, o Tibia Pra Todos tem o melhor preço pra você comprar as suas Tibia Coins e botar aquela tua Premium Time. Então, se já te interessou, olha só, eu deixei o link pro site oficial do Tibia Pra Todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom, então vamos lá. Pra fazer o acesso a Yalahar, você vai precisar apenas ser membro da Explorer Society, e ter um pouquinho de dinheiro pra viajar de barco pra algumas cidades. Caso você não saiba o que eu tô falando, ou ainda não seja um membro da Explorer Society, segue aqui a cal. Pra virar membro, vá até Port Hope. Saindo do barco, segue esse caminho que eu tô mostrando aí no vídeo. Nessa casinha aí, à direita do deporte, você vai encontrar o NPC Angus. Então, fala Hi, Join, Yes e Yes pra ele. São dois Yes. Nisso, vai aparecer o Quest Log Updated, em branco, no meio da sua tela. O Angus te deu a missão de trazer pra ele uma Dwarven Pickaxe. Você pode pegar essa picareta especial em alguns locais lá em Khazardun. Todo dia, depois do server save, seis dessas picaretas podem ser encontradas em diferentes minas lá em Khaz. E pra não deixar esse vídeo muito extenso, eu deixei na descrição aqui do vídeo, o link lá pro Tibia Wiki, aonde você pode ver um mapa interativo pra cada uma das picaretas. E daí, se você quiser, você pode ir atrás delas. Mas, particularmente, caras, eu acho que vocês nem deveriam ir atrás dessas picaretas. É muito mais rápido e fácil comprando diretamente de outros jogadores no Market. Aqui no server de Descubra, por exemplo, você consegue comprar uma picareta dessa por menos de 4k. Então, eu acho que não vale a pena o tempo que você gasta indo até esses lugares pra ver se acha uma picareta. Bom, mas aí é com você, né? Escolhe o que você quiser fazer. Mas, com a Dwarven Pickaxe em mãos, é só retornar até o Angus e falar pra ele. Hi, Pickaxe, tudo junto? Yes. E pronto, cara. Agora você faz parte da Explorer Society e pode dar início ao acesso pra Yelahar. Finalmente, né? Então, vamos lá. A gente precisa ir pra Edron agora. Chegando em Edron, é só seguir o mesmo caminho que eu tô mostrando aí pra vocês. A gente vai lá nas torres de magia de Edron falar com o Weirdin. Chegando aí é esse doido aí de amarelo e vermelho. É só falar Hi Mission pra ele. Ele então vai te pedir pra ir pra Yelahar falar com outro NPC. Porém, por enquanto, nós não podemos simplesmente pegar qualquer barco e ir pra Yelahar. O único navio que vai pra Yelahar é o de Liberty Bay. Então, saindo de Edron, vamos direto pra Liberty Bay. Chegando lá, vai pro barco do meio e fala com o capitão Maximilian pra ir pra Yelahar. E assim que nós chegarmos em Yelahar, nós vamos pra essa loja que fica logo em cima do depote. E daí é só falar Hi Research Notes Yes pro NPC Timothy. Nisso, ele vai te dar um pergaminho pra você entregar pro Weirdin lá em Edron. E pra completar a missão, basta simplesmente você voltar pra Liberty Bay, pegar daí o barco pra Edron e voltar e entregar o pergaminho pro Weirdin. Chegando lá no nosso mago de Edron, é só dizer pra ele Hi, Research Notes e Yes. Ele então vai pegar o pergaminho e te dar 500 GPs como recompensa. E pronto, cara. Basicamente o acesso tá feito. É fácil desse jeito. Você consegue ir pra Yelahar a hora que você quiser, porém, apenas através da rota de Liberty Bay, falando lá com o capitão Maximilian. Caso você queira liberar a rota de Yelahar pra outras cidades, você vai precisar completar a quest Sear Roads Around Yelahar. E caras, eu sugiro muito que você faça essa quest pra evitar ter que ir pra Liberty Bay toda vez que você quiser ir pra Yelahar. Pra completar essa missão, primeiro vamos voltar pra Yelahar. Porém, dessa vez, assim que chegarmos na cidade, vamos pro navio da direita. Subindo nesse local, é só dizer Hi Passage, pro NPC Carriage. Ele vai te dizer que quer ter motivos pra criar outras rotas pra Yelahar. E te pede pra trazer algo especial de cada cidade, pra fazê-lo mudar de ideia. Essa daí é a lista de itens de cada cidade. Porém, você não precisa pegar todos esses itens. Basta escolher apenas 5 deles. E pra ajudar vocês, eu vou mostrar aí de fundo um vídeo onde você encontra cada NPC que vende cada um desses itens. O item de Abdendriel é o Bottle of Bug Milk. Pode ser comprado por 200 GPs com o NPC Brazit, mais ao norte da cidade. O item de Ankhramun é o Jug of Embalming Fluid. Pode ser comprado por 200 GPs com o NPC McCash na pirâmide logo em frente ao deporte da cidade. O item de Curling é o Wall of Evergreen Flowers. Pode ser comprado por 150 GPs com o NPC Florentine, perto do porto da cidade. O item de Darasha é o Sample of Sand Wasp Honey. Pode ser comprado por 200 GPs com o NPC Humor, que fica bem no centro da cidade. O item de Liberty Bay é o Rune Flask. Pode ser comprado por 150 GPs com o NPC Lionel. Além de que também pode ser criado. O item de Port Hope é o Tusk. Esse item é dropado dos elefantes, sendo aí o único item da lista que você não vai encontrar para comprar com o NPC. O item de Thais é o Peace of Royal Satin. Pode ser comprado por 200 GPs com o NPC Gamon, bem ao norte da cidade. E por fim, o item de Venori é o Sample of Venorian Spies. Ele pode ser comprado por 200 GPs com o NPC Rodney, logo na saída direita do porto da cidade. Lembrando que todos esses itens que eu acabei de mencionar, podem ser comprados com jogadores através do Market do jogo. É lógico que você vai pagar uma taxa extra pela facilidade. Bom, enfim, escolha 5 desses itens aí e volta lá para o Carrot lá em Alahar. Dessa vez você vai dizer para ele, Hi, nome da cidade do item que você tem, Yes. No meu caso, eu peguei os itens de Ankhamun, Karlin, Darasha, Liberty Bay e Venori. Então, só fui falando, Hi, Ankhamun, Yes. Karlin, Yes. Darasha, Yes. Liberty Bay, Yes. Venori, Yes. E depois que você falar e entregar os itens das 5 cidades diferentes, basta dizer apenas Passage para o Carrot que ele vai finalmente estabelecer rotas para as cidades de Abdendriel, Darasha, Venori, Ankhamun, Port Hope, Thais, Liberty Bay e Karlin. Não importa quais itens você entregue, ele vai liberar a rota para todas as suas cidades. Vocês estão vendo o mapinha aí, ó. E Alahar lá no norte e as outras cidades que você acabou de estabelecer rota. E é isso aí, gurizada. Em breve eu vou trazer mais acessos, hunts, guias e dicas de tibia aqui no canal. Se você está curtindo o conteúdo, é só macetar o like e acompanhar os próximos vídeos. Ah, e antes que você vá embora, quer ver as hunts que eu fiz para upar o meu paladino do 1 até o 50 sendo totalmente free account? Então é só clicar aí no vídeo da esquerda. E se você quiser ver as minhas impressões de como está o tibia hoje em 2023, eu também fiz um vídeo. É só clicar aí no da direita. Enfim, a gente se fala no próximo vídeo. Desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death.